Bom dia galera, eu sou Reinaldo Batista do canal Pelo e Folha Oficial, estou aqui no rancho para mais um vídeo, para falar sobre os porquinhos da Índia para vocês. Eles estão todos bem, depois do problema que teve com eles, do envenenamento, que estiveram com uma planta aranto, já estão todos recuperados aí, estão aqui comendo. O porquinho da Índia é o seguinte, o assunto de hoje é o seguinte, você vem aqui e bota diversas comidas para eles, e eles estão todos cheios, não estão com fome mais. Aí você vai e faz qualquer um barulhinho que você fazer, todos eles estão gritando pedindo comida de novo. O que acontece? Às vezes a pessoa acha que isso aqui o porquinho da Índia está com fome, não é isso, o porquinho da Índia não grita porque está com fome. De qualquer forma ele vai gritar, porque isso aí é um instinto deles, entendeu? De gritar. Você mexe com uma sacola plástica, você mexe com a vassoura, galho de ave, capim balança, eles vão gritar. Porta, às vezes a porta abre fecha e grita, entendeu? Aqui por exemplo, quando eu chego aqui que abre o portão lá e já estão todos gritando. Aí eu chego, boto comida para eles, bastante comida, eles comem à vontade, aí qualquer movimento que eu faço de novo, eles estão gritando de novo. Isso não é porque eles estão com fome, porque às vezes a pessoa tem um porquinho da Índia aí e não sabe disso. Quer dizer, o porquinho da Índia, a pessoa faz um barulho e ele está gritando, né? Aí a pessoa diz, mas esse bicho come muito toda hora, está gritando pedindo comida. Não é isso, é porque é um instinto deles. Porque quando eles estão no mato, a pé solta no mato, a pé selvagem, o que acontece? Ele não acha comida toda hora, né? Eles saem procurando comida, saem procurando comida. E quando eles acham a comida, eles comem direto, comem muito. Comem muito, porque para reservar, tem uma reserva de alimentação para eles procurarem de novo. Então isso é um instinto dos porquinhos da Índia. Então se você bota a comida aqui, eles comem à vontade, está todo cheio, aí você faz um barulho de novo, está aí eles gritando de novo. Entendeu? Então você tem o seu porquinho da Índia que fica gritando toda hora, ele não está gritando porque está com fome, não. É porque é o instinto dele gritar mesmo. Entendeu? E se esconder também. Às vezes a pessoa fala, ah, qualquer barulho que faz, escorre e esconde. Porque também é o instinto deles. Porque eles, esses animais são presos de outros animais. Gavião, coruja, qualquer outro animal carnívoro que come eles. O que é que acontece? Tem que ter um lugar para ele esconder. Faz um barulho, ele esconde lá. Quer dizer, se defendendo. É uma defesa deles. Que é um animal que, o porquinho da Índia é um animal que não tem como se defender, né? A não ser escondendo. É esconder, em tocar em algum lugar para o outro animal não achar eles. Então, esse é a defesa deles. E o grito deles, quando você faz um barulho qualquer, não é que ele está com fome, né? É porque ele está... É o instinto de gritar mesmo. Entendeu? É o instinto deles. Falou, galera? Aí, como eles estão? Estão todos bem. Graças a Deus. Esse aqui, ó, teve quase morto esse. Esse aqui, ó. Esse, ó. Vou botar para vocês. Esse. Teve quase morto. A mãe dele morreu. Ele escapou. Eu dei para eles, é... Microceptor oral, antitóxico, que recuperou eles. Todos se envenenaram. Morreu uma, que já era um porquinho da Índia velha. Os outros recuperaram. Então, aí, ó. Por exemplo, esse daqui, meu aqui, ele já conhece até o barulho da moto. Conhece o barulho da moto, que eu venho, e... O barulho do portão, que eu abro lá. Quando eu abro lá, já começa tudo gritando. Mas aí, quando eu chego, realmente, eles estão pedindo comida, porque... Passaram a noite, né? Estão pedindo comida. Mas, é... Depois disso, que eles comem, todos estão alimentados bem, querido? Eu boto ração, boto verde, a vontade, vai ele. Aí, mesmo assim, durante o tempo que eu estou aqui, eu faço qualquer barulho. Eu vou varrer alguma coisa, cortar um galho, mexo com sacola. Qualquer barulho que eu fizer, eles estão gritando do mesmo jeito. Então, quer dizer, eles não gritam porque estão com fome, pedindo comida. Eles gritam porque é o instinto deles mesmo, gritar. Falou, galera? Você que tem seu porquinho da Índia aí, isso é normal no porquinho da Índia. Pode ficar tranquilo. Ele grita mesmo. Qualquer barulho que tem, ele grita. E no mato também, eu já até vi essa cena. Os porquinhos da Índia selvagem. O que que acontecia? Tinha um, lá na roça, onde eu vou sempre, tem um breve lá que tinha muito... Hoje não tem muito não. Tinha muito porquinho da Índia... Porquinho da Pé-A, né? Solta. Pé-A. Aquela Pé-A do mato. Aí, quando a gente chegava lá, que a gente fazia um barulho nos galhos, nos capinsal, todos gritavam. Aí, o pessoal até falava, ó, tem muita Pé-A aí. Tem muita Pé-A. Porque até a do mato também grita. Tem esse instinto de gritar. E a do mato também tem... Quando você fala alguma coisa, ele mexe a orelha. Você fala, ele mexe a orelha. Não sei porquê, mas acontece isso. E o som, ele mexe a orelha. Aí. Aí come. Ele comendo giló. Ele comendo giló. Giló. Giló verdinho que eu peguei aqui agora. Ó, e esse barulho que eles fazem, ó. Ó. Isso é um sinal de alerta. Quando faz esse barulho aí, é porque tá próximo a começar uma briga. Aqui tem dois machos. Ó. Pode até que ele vai agredir o outro. Ó. Viu? Foi em cima do outro. Quando começa esse barulho rosnando assim, tá próximo a começar uma briga. Aquelazinha ali, eu acho que vai ganhar uns cinco filhotes. Olha como ela tá. Olha. Olha como ela tá. Redondinha, olha. Olha, gente. Essa brindinha. Tá redondinha. Eu vou estar mostrando pra vocês, filhotinho. Não vai demorar nascer, não pode. Aí eu não sei também se o fato dela ter comido aquela planta também, se pode interferir nisso aí. Os filhotinhos, né? Nascer morto, não sei o que pode acontecer. Ela não teve sintoma, não. Eu acho que ela nem comeu. Não pode, senão ela tinha até morrido. Olha aí. Como é que ele gosta? Isso aí é folha de chuchu. Eu tirei aqui agora, verdinho, folha de chuchu. Ele gosta muito. O porquinho da Índia é um animal que come bastante mesmo, tá? Mas no meu caso aqui, é porque eles pedem comida, mas não é porque estão com fome. Mas eles comem bastante. Eles estão sempre comendo. É um meio de... Os dentes deles. Controlar o crescimento dos dentes, né? Tem que botar sempre um capi mais seco, tem dez vezes, assim. Galho de acerola, esses galhos, assim, que eles podem comer, né? Na verdade, agora eu estou tendo um cuidado com isso aí, porque... Às vezes a pessoa bota um galho que mata eles. Eu estou vendo direitinho o que pode dar. Eu já sei algumas coisas que pode dar, né? Algum galho que eu já dei, tenho o costume de fazer isso. Que é galho de acerola, folha de banana. Os galhos mais duros, assim, com casca, para poder controlar os dentes deles. Eles estão sempre roendo alguma coisa, sempre comendo. Para controlar o crescimento dos dentes, senão os dentes crescem muito, viu? Os dentes deles estão sempre crescendo. É aí. Silvatinho, como é que come verdinho? Estão todos bonitos, ó. Está arruinando. Esse é o macho. Valor, galera? É aí, ó. Essezinho aqui, mas esteve quase morto essezinho. Quase morto. Teve caído, não levantava, fica só afogante. Aí eu botei... Remédio na boca dele. Botei o remédio na boca dele. Vim, botava um pouco de manhã. Depois, na hora do almoço, botava mais e tá. Três vezes. Aí, no outro dia, já estava mais um pouco melhor, já. Movimentando a cabeça, mas caí de novo. Aí passou uns três ou quatro dias para a gente poder levantar. E depois, com dois dias, já começou andando normal. Eu fui solteiro no meio dos outros. Ele estava no cachotinho separado. Esse outro aqui também, esse aqui, o macho também teve caído. Só que esse aqui não foi tanto, não. Foi só com a cabeça baixa. Foi com a cabeça baixa e... Logo, logo, se ergueu. Eu botei remédio na boca dele também. E os outros que estavam andando normal, comendo, aí, aqui, depois do acidente, eu botei na água deles, botei o remédio na água. Eles tomaram a água e se medicaram. Olha lá, aquele filhotinho. Que já é filho da outra ninhada. Agora ela está quase ganhando de novo. Falou, galera? Essa foi mais uma dica para vocês de criar um pouquinho da Índia. Inscreva-se no canal aí e deixe o like para a gente. É muito importante. Só dá para a gente levar esse trabalho à frente. Se vocês ajudarem a gente, entendeu? Eu sou Reinaldo Batista, da cidade de São Fidel, Rio de Janeiro. E o canal é Pelo e Folha Oficial. Valeu, galera? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.